Qual armadura é melhor, Noylan? A armadura do Super Sonic ou a armadura do Shadow? A armadura do Sonic normal, porque ela é azul e bonita. Mas ela não entra na nossa disputa de hoje, porque o que a galera de casa pediu é para testarmos as duas armaduras. A do Super Sonic e a do Shadow. É por isso, mano, que eu estou com a minha armadura do Super Sonic bem aqui já programada. E você está aí com a armadura do Shadow, não é mesmo? Exatamente, ela está configurada bonitinho. É isso aí. E hoje, galera, nós vamos fazer uma batalha entre essas duas armaduras para ver qual delas é melhor aqui no PKGD durante o evento Gravidade Zero. Então está pronto, Noylan? Estão pronto. Só falta, então, a galera aí deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal do Kira. E vamos nessa. Beleza, Noylan, já estamos com o poder da nossa armadura aqui. Então, ó, como a gente entrar aqui dentro, a gente vai pegar bike. Não é isso que a gente quer testar, a gente quer testar a velocidade da armadura. E como estamos no Gravidade Zero, eu acho que é legal a gente começar fazendo um minigame exclusivo dele. Então a gente pode vir aqui por fora, ó, vem aqui comigo, me acompanha. Entra bem aqui, ó. Fica aqui do meu ladinho, porque agora é uma corrida, mano. Quem chegar primeiro ali na máquina do Gravidade Zero ali atrás, ganha, fechou? Beleza! Então vamos lá. Ganhei! Ganhei, ganhei, ganhei! Mas tem que ser pelo circuito, né, Noylan? Ah, mas você também não explica. E já que você quis roubar, vou roubar também. Valendo! Vamos que vamos! Vamos lá, galera. O Shadow quis roubar, mas agora ele se lascou, porque o Kira está indo. O Kira está indo com tudo, com a armadura do Super Sonic. Olha pra cima! Onde é que você está, Noylan? Ah, eu estava voando do seu lado. Ah, não, eu não quero ir pra lá pra nenhum lugar, não, porque, ó... Cheguei! Cheguei também! A armadura do Super Sonic ganhou o primeiro, ganhei o primeiro, Noylan. Ah, você estava na vantagem, porque você saiu o primeiro. Então vem cá, então vem cá, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar nessa bandeira aqui, ó. Os dois nessa bandeirinha aqui, ó. Do lado da bandeira, exatamente. Certo? E aí, quem dá a volta na bandeira primeiro e entrar no portal, não. É, entrar no portal, ganha. Entrar no portal? Está vendo o portal ali? Tá, estou. Então vai. Não, então é melhor vir daqui, ó. Que fica daqui, ó. Espera na porta abrir. Tá, aí tem que dar a volta e entrar no portal. Beleza. Então, beleza. Vai, cola aqui, ó. Do meu ladinho. Pera, dá a volta aonde? Na ilha inteira, lá. Nossa, tá bom, fechou. Então vamos lá. Três, dois, um e... Valendo, Noylan! Foi, foi, foi. Ai, bati na cabeça. Ai, bati na cabeça, eu não bati, não. Eu estou indo que vou. Eu fui que fui. O Noylan está pulando, mano. Está louco, Noylan? Eu estou indo pela borda, que é mais rápido. Ah, não sei na onde, porque eu já cheguei. Já estou aqui dentro, Noylan, do portal. Ah, está falando sério? Por que você achou que pela borda ia ser mais rápido, mano? É, está bom. Eu acho que eu mosquei, tá? Esse ponto foi seu. Então, beleza, mano. Já vimos que a armadura do Super Sonic, ela é muito boa, né? Mas depende de quem está pilotando também, que eu estou melhor que você, hein, Noylan? E, cara, você vai ficar aqui no vídeo me zoando? Como é que é? Ah, cadê você, mano? Eu estou aqui dentro do portal. Volta aqui fora, ó. Vamos lá, aí, do robozão, para a gente fazer um juice. Vamos testar no juice agora? Ah, no juice? Se não, juice, você sabe que eu sou melhor, né? Vamos ver se a armadura do Shadow vai ser melhor, porque, por enquanto, a armadura do Sonic está ganhando de lavada. É, mas só por enquanto, meu amigo. Então, bora, vai, ó. Três, dois, um. Espera aí, vamos clicar aqui. Valendo, valendo. Valendo, valendo. Beleza, peguei aqui já os apacaxes. Pega aqui umas melancias. Agora vem para cá. Pega aqui as maranjas. Rápido, 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 rápido. Meu, é um pouco difícil de controlar, né, Noylan? É um pouquinho complicado, mas... Mas quando o cara é bom, não tem erro, né, mano? Ah, não tem erro. Zero erro. Zero erro, zero erro. Ai, porque eu estou pegando maranja ainda, você já acabou? Não acredito, cara. Ah, você pegou... Eu vou me atrapalhar. Eu preciso de maranja, você está me atrapalhando. Ah, não, 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 não. Eu preciso de abacaxi. Não pegue abacaxi, Noylan. Se você ver abacaxi, deixe para mim. Ouviu? Eu preciso de melancia, eu preciso de melancia. Ganhei. Ah, não, mentira. Eu também preciso de melancia. Pega, não está querendo me dar a minha moeda. Pronto, ganhei. Ah, ganhou. Acabou. Acabou. Ah, mosquei, mano. Fiquei pegando o maior tempo de maranja sem precisar. Desse mapa, hein? Ah, está tudo nos lugares doidos, né? Caraca, vou completar agora. Não, vou completar agora, não. Falta... Falta... É, você ganhou, Noylan. Então esquece, vai. Beleza, sai daqui. Então tá, ó. Você ganhou o Juicy, mas eu ganhei as duas primeiras corridas, beleza? Beleza, Kirinha. Agora a gente tem que testar no minigame Master, que é o minigame da Crazy Run, tu acha? É, vai ser a final. É o desempate, é lá. É o desempate. Quer dizer, na verdade, eu não sei por que é desempate, né, Noylan? Sendo que eu ganhei duas, você ganhou uma. Ah, mas aquela corrida lá, a segunda foi a oficial, porque a primeira não valeu. É, a primeira é você que está passeando, então eu está passeando também, então vamos lá. É, teoricamente a primeira eu venci, aí você venceu a segunda e aí a terceira, então tá certo. É, beleza, então. Você venceu uma trapaceando, eu vencei uma trapaceando, eu venci a outra, você venceu a outra, agora vamos para o desempate. Exatamente. Então vamos lá, clicamos aqui em jogar, vamos utilizar o poder da armadura do Supersonic e o poder da armadura do Shadow e ver qual deles é melhor daqui. Mano, será que tem alguma das duas que é mais rápido que a outra? Ah, mano, eu não sei, eu acho que é igual você falou, é da habilidade do condutor. É, eu acho que questão de velocidade é a mesma, né? É verdade. E lembrando que nos outros minigames você pode até ser bom, queria mais na Crazy Run, não tem para você. Sério mesmo? Eita, mano, não cai na água. Não, 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 cai na água, pera aí, não valeu, não valeu. Eu estou indo embora, Naila. Não tenho nada a ver com isso, cara, mas eu também estou travado aqui na frente. Cai na água, cai na água. Não, não. Ganhei, ganhei. Não, 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 não valeu, não valeu, não valeu, não valeu. Como que não valeu, Naila? Fala pra mim. Mano, eu ganhei com 7 segundos de diferença ainda, Naila. Mas eu travei, eu que travei. Eu também caí na água, também travei, e aí, 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 aí. Sabe o que eu tenho a dizer? O que? Tenho a dizer pra galera deixar o like no vídeo que eu estou indo embora. É, galera, eu acho que constatamos que como eu sempre perco a Pornada na Crazy Run, mas com a armadura do Super Sonic que eu ganhei, parece que a do Super Sonic, Naila, é mesmo imbatível, mano. Eu acho que não tem nenhuma armadura que vai ser melhor que ela, hein. É, mas eu fico feliz, porque eu gosto mais do Super Sonic do que do Shadow. Ah, mano, eu não sei. Eu quero saber a galera de casa, porque isso é uma briga boa. Eu gosto muito dos dois, eu acho o Shadow muito legal também, com as cores dele preto e vermelho, mas o Super Sonic dourado é da hora também. Então, galera, comentem aí no campo dos comentários, qual é o seu Sonic, o seu personagem do Sonic favorito. O Super Sonic, né, que é essa versão top do Sonic, ou o Shadow, né, que é tipo a versão do Reversa do Sonic, né, é o anti-herói do Sonic Shadow, que é muito da hora, pessoal. Quero saber a opinião de vocês aí no campo dos comentários. Se você gostou, deixa o seu like e comenta também outras batalhas e armaduras que vocês querem ver aqui no canal, fechou? É isso aí, galera. É nóis. Valeu. Tamo junto. E... Falou! Tchau!